Usando uma câmera GoPro O vídeo inteiro começa bem tranquilo É aquela que faz a terra fazer curva, né? Tranquilo quando ele mostra o cenário Junto com as suas habilidades no ciclismo Através de terrenos acidentados Some snow patches Oh! Oh, louco! O cara encontrou foi o Baphomet Baphomet! Yeah! Olha essa merda desse bicho aparecendo, velho Snow patches Oh! 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 Caramba, que bicho diferente, velho Nunca tinha visto esse bicho Estou olhando um pouco... ...dangeroso aqui Oh, você c****** Volte! É isso aí Ó, chegou o outro Por sorte, esse animal só fingiu Então deixou os ciclistas passarem em paz